Não, mas a saúde de vocês pode acabar em perigo. Opa! Tô começando a entender a sua preocupação. Nós temos que encontrar uma cura. Ah, eu nem sei se existe cura. Alguém deve saber como curar você. Curá-lo! Esquece! Vocês precisam da... Esfera de macaná pra curá-lo. De quê? Não está esperando nada. Eu não disse nada. Só estava cantarolando à toa. Esfera de macaná. Não tem pra mais ninguém. Você conhece a cura, não conhece? Não, não, não. Não me faça o contrário. É perigoso. Eu sou alérgico a perigo. Eu morro, mas não digo. Anjo! Senão ele vai espirrar em você. De jeito nenhum. Eu sou o papagaio, não passa de formante. Tá bom, eu sou o informante. Eu sou o informante. Tá legal. Vocês sabem que o Jafar estava sempre me arrastando por aí procurando alguma magia nova. Bom, uma vez nós estávamos no pequeno vilarejo à beira do mar. Ai, o melhor prato de bariscos variados que eu já comi. E um povo tão caloroso. Iago, vai direto ao ponto. Bom, mas enfim, foi quando eu ouvi falar na Esfera de Macaná. É o cura-tudo dos gênios. E como se consegue? Bom, é aí que entra a parte perigosa. Você tem que ir até a caverna de Macaná e passar os três traiçoeiros obstáculos. Claro que jamais alguém conseguiu. Quer dizer, ninguém conseguiu ainda. Alô! Acorde, prescinta a calamidade. Alistair, a caverna de Macaná é proibida pela defesa servil. Acho! Eu tenho que ajudar o meu amigo. Pode parar. Você está com aquele olhar de vamos pôr o pássaro em perigo de novo. Iago, sabe que eu nunca peço que você faça nada perigoso. Sério? Ai! Então eu não vou pedir. Eu sabia que aí tinha coisa. Cuidem bem do gênio. Tá bom, gente? Tudo bem. Eu volto o mais rápido possível. Se cuide, hein, amigo. Obrigado, Al. Eu... Eu te agradeço. Muito bem, tapete. Vamos nessa. Você não quer comer alguma coisa? Será que tem a canja de galinha da mamãe? Tem certeza de que estamos no caminho certo? Confie em mim. Eu tenho faro pra descobrir o caminho. E faro pra informação. Você é mais cachorro do que papagaio. Ele me arrasta pra uma história de perigos constantes e ainda faz piada com a minha linhagem. Ora, meu amigo. Ei, olha. A ilha de Macaná. Eu não falei. E aí? A esfera tá lá dentro? Está. Mas deixa eu te lembrar dos três grandes obstáculos de Macaná. Eu me lembro. O que acontece se falharmos? O que você acha que acontece? Que ele vai nos dar uma tia de limão caloroso e nos oferecer um chá? Não. Já era. Vamos virar uma pasta amassada. Pasta amassada? E se bobear, ele nos come depois. Não. A gente não tem escolha. O gênio depende da gente pra conseguir a esfera. Eu detesto teia de aranha. Eu detesto aranhas. Tem tantas pernas. Qual é o problema de ter só duas pernas? Calma, diabo. Nós acabamos de entrar. Poxa.